Voltou, voltou para o outro lado, voltou. Sempre começando pelo lado direito, mas depois vai ser dois para cada lado. Depois disso, a gente vai ensinar um pouco do que? É um pouco difícil, mas vai tirando. Levanta com a mulher de trás e volta. Pede de papel assim, vai.